Fala seus viciados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kenny e hoje a gente tá aqui pra mais um episódio de Stardow Valley, na nossa fazenda dos Prados. Hoje os espíritos estão aborrecidos, né? Mas hoje a gente não tem que ir pra nenhum lugar, tipo mina, coisa assim, então não tem problema. Porque hoje a gente tem festival e eu quero terminar de cuidar aqui da fazenda também, né? Coisas normais aí que eu preciso fazer. Deixa eu pegar aqui também a trufa e botar aqui. Estamos fazendo mais cafezinhos aí pra gente poder ir mais rápido pro lugar, né? Porque senão, meu Deus do céu, tá Deus na causa pra conseguir aguentar, né? Essa lerdeza. Aqui só tivemos um pouco de brócolis, bastante beterraba e... Ah, tá o outro. Ah, tá o milho. Beleza, aqui já peguei tudo. Estamos aí no penúltimo dia da estação. Hoje, como eu falei, tem festival. Vou ir a primeira vez que eu vou nesse festival, né? Porque é o primeiro ano ainda, então eu gosto de ir sempre no primeiro ano pra ver o que que tem pra gente comprar, né? E nesse, se eu não me engano, tem uma receita de artesanato que é importante pra gente, né? Deixa eu já vir aqui, pegar esses ovos. Eu comprei a auto-recolhedora pras vacas ali, então não preciso mais tirar leite delas, graças a Deus. Eu realmente não... Não curto. Mas aí, pelo menos, eu venho aqui e faço carinho. Essa parte tá tudo certo, é só isso mesmo, né? Nossa, não tem mais comida aqui. Eu vou cortar umas graminhas. No inverno, agora, as gramas não morrem mais, mas elas também não continuam crescendo, né? Mas eu vou ver direitinho o que eu vou fazer. Quantas coisas eu coloquei ali? Ah, tá bom. Essas aqui eu vou guardar aqui. Esse aqui. Pode ficar aqui se você quiser comer. E... Deixa eu ver, cadê? Ah, é no outro. Eu tinha visto um troço pra reciclar. E esses aqui é pra colocar aqui. E eu acho que eu vou aproveitar hoje pra... Pegar um pouco de madeira, né? Porque a gente tem bem pouquinho. Eu quero fazer mais jarra, quero fazer mais barris também. E daí eu vou aproveitar esse... Esse dia que a gente não tem muito o que fazer. Os espíritos também estão ruins. Então, é interessante a gente já... Pegar mais madeira. Vou aproveitar pra plantar também. Deixa eu fazer mais uns fertilizantes. Deixa eu pegar meu... Ah não, mochada já tá comigo. E daí eu já vou cortar essa daqui pra gente pegar madeira de lei. E vou colocar nesses outros daqui pra ver se cresce logo, né? Porque senão não vai crescer. Ainda mais que a gente tá chegando no inverno já. Opa. Aqui e essa semente aqui eu vou guardar. As outras eu vou picar. Deixa eu pegar minha foice. Só pra eu... Ah, pode deixar aqui mesmo. Pra usar ela aqui no caminho. E daí eu já tiro um pouco. Isso daqui já vai pro silo. Senão fica bem aqui no meio, ó. Onde eu quero ficar passando. Esse problema é que tem um pouquinho de grama dessa outra aqui, né? Bom. Aí já foi um pouco. Beleza? Hoje, como a gente tem festival, a gente não pode fazer nada na cidade. Então, como a gente não pode ir, eu vou aproveitar pra pegar madeira mesmo, tá gente? Bom, gente. Voltei. Demorei, mas voltei aqui. Né? Como vocês podem ver, passou bastante tempo. Tava de manhã ainda, quando eu falei que ia pegar madeira. E aproveitei pra pegar bastante. Deu um packzinho. E deu praticamente um packzinho aí, né? De madeira. E isso é muito bom, né? Espero que eu consiga fazer bastante itens aí. Eu vi que tem três óleo de trufa já. Já vou... Hum... Deixa eu guardar outro. Deixa dois guardados. Vou vender esse daqui. Tô fazendo mais cafezinho. Aproveitei pra plantar bastante... Semente de árvore ali, né? Porque eu sei que vamos precisar. Eu sei que no inverno não cresce, né? Mas mesmo assim, já aproveitei. Eu vou aproveitar pra gente ver que eu peguei mais madeira. E vou fazer mais barril. Mais oito aqui. Também não quero fazer muito pra não ficar sem madeira, né? Eu quero deixar um pouquinho. Pelo menos... Ó, deu certinho aqui. Vou ficar com esses aqui. E aqueles ali eu vou fazer café. Assim, pelo menos a gente já aumenta o nosso lucro aí um pouco. Esses itens aqui eu vou vender. Já aproveitei também pra... Fazer um pouquinho... Pegar um pouquinho mais de grama ali. Pra ir pro silo também, tá? Ah, esse aqui eu tenho que guardar lá dentro. Essa tiara eu peguei aqui meio que pra fazer um... Uma... Um coisinha pra casar. Tipo, pra casar. Em vez de casar com esse chapéu, casar com uma tiara pra ficar meio bonitinho. Só que como a gente não conseguiu casar, eu vou deixar guardado ali. Depois a gente usa, né? Se for possível. Deixa eu tirar isso daqui. São nove. Vou colocar esse de mirtilo. Opa. Guardei errado. E bom, tô esperando aí o festival, né? Pra gente poder ir. Ó, eu não sei que raiva... Eu tenho uma raiva de mandar aumentar a enxada. E eu acho que as pessoas não entendem o porquê. Mas cada vez que o mundo aumentar a enxada, eu começo a achar um monte de minhoquinha. Principalmente no começo do jogo. E é uma coisa que me irrita. Porque quando a gente mais precisa, que é o começo do jogo, a gente realmente vai aumentar a enxada. Eu achei uma minhoquinha aqui. E na floresta também eu achei um monte. E hoje é o quê? Sábado. Então amanhã vai trocar todas essas minhoquinhas. Então não vai ter. Isso é uma coisa que me irrita muito. Sério, nossa. Que ódio. Ai, ai. Deixa eu vir aqui. Pegar esse aspersor. Que eu me liguei que eu não plantei café, né? Eu tenho aqui mais um pouco. Deixa eu pegar aqui. Esse e esse. E acho que aqui eu não tenho guardado. Não tenho. Então eu... Ai, não tenho enxada. Tá. Mas deixa eu... Vou deixar um pouquinho aqui. Guardado pra eu plantar dentro da estufa. E esses outros aqui eu vou fazer café. Porque senão eu não vou ter também, né? Depois pra continuar fazendo. E até mesmo pra plantar depois na primavera, por exemplo, né? E a gente tem o inverno todo. Então é bom guardar um pouquinho aí. Deixa eu ir pro festival já. Cá estamos. Já vou ir na lojinha aqui do Pierre. Temos um espantalho, né? Já vou aproveitar pra comprar essa receita aqui. E o resto eu não... Não me interesso não. E aqui do... Do labirinto a única coisa que eu quero é a abóbora dourada. Né? Como muitos sabem já que esse que é o prêmio. Eu quando joguei o... O Expanded. Eu achei bem interessante que o... O labirinto é muito maior. Achei interessante ser o mod, tá gente? Pra quem não sabe. O labirinto é muito maior. E todo ano muda. E eu achei muito legal, assim. Que... Fica bem mais difícil o labirinto. Bem mais difícil. E... E realmente é bem interessante essa... Coisa que os mods dão, né? Eu até já comentei com vocês que depois de um tempo... Depois principalmente que eu terminar esse save, provavelmente... Eu quero trazer um save com mods. Eu quero trazer um save com mods. Aqui pra vocês. E... Quero trazer outros desafios. Deixa aqui nos comentários algum desafio. O que é que eu faça. Eu até hoje acho que eu não fiz nenhum desafio... Certinho aí de starter que o pessoal costuma fazer, né? Eu tenho meu save da desgraça. Que é um save com vários desafios que vocês dão, né? Mas isso é mais pra live. Aqui pro canal mesmo eu nunca... Fiz um save de desafio. Sendo que eu sei que tem vários tipos de desafios aí diferentes, tá? Então caso vocês queiram que eu faça algum... Deixem aqui nos comentários. Deixa eu... Ir embora que... Para mim esse festival não tem muita coisa pra fazer, né gente? Infelizmente... É só isso que temos. Então deixa eu... Ir embora aqui. Deixa eu só vir aqui embaixo até também. Ó, o Shane aproveita pra falar com ele. Que bom, era isso. Vamos embora então. Hoje o festival era só isso. Mas o principal mesmo que eu quero é ir na Caverna Caveira amanhã. Vamos ver se eu... Se eu vou direitinho, né? Consegui ir certinho. Tem um pouquinho de bomba, não muito. Tem algumas jades, não muito também. Mas temos. Deixa eu guardar aqui esse aqui de novo. Isso também. O espantar eu vou guardar aqui. E esse eu vou... Eu já ia falar... Hoje eu não fui na praia. Mas eu não conseguiria ir na praia. Só se eu vou dar as totem. E eu ia ficar trancada depois. Mais dois cafezinhos. Deixa eu guardar esse aqui. E bora dormir, né? Lucro total. Ó, deu bastante. Ah, teve geleia e vinho, né? Dezoito meses de lucro. Então, muito bom. Então, bora agora lá pro deserto, né? Nossa, a minha enxada ficou pronta. Bom, até dá tempo de pegar ela. Porque como... A Penny demora pra vir pro... A Penny não, né? A Pan demora pra vir pro ônibus. Até que eu acho que dá tempo. Deixa eu fazer mais café aqui. Colocar esse pra vender. Cuidar aqui dos animais, né? Já que não... Não dá pra ir agora lá pro coisa. Ai, tevemos mais uma fruta antiga aqui, ó. Coisa boa. A última vez que a fruta... Que a... Que a... Que o presente de fruta antiga... Eu ia falar reproduz. Reproduz alguma coisa. Tem um gato sentando aqui no meu colo. Ai, a tigresa, ela quer um colo pra dormir. O que foi, filha? Passou até um pulinho. Ela pareceu mali-mali. Deitou aqui no lado. Tá, já peguei aqui. Aqui também. E vocês? Deixa eu ver se tem alguma coisa no caverninho. Como hoje é domingo, muda as coisas, né? Mas não tem nada, normal. A tigresa até já deitou aqui. Parece que dormiu já. Eita, boa. Esse... Esse maldito coelho. Esse bendito coelho. Tá difícil de deixar um itemzinho aí pra gente, né? Ah, tá com... Olha o pequinho na branca. Ele tá assim, ó. Deixando na mão aí. Aproveita que eu tô aqui embaixo. Eu vou ali na vendedora. Vamos ver se tem alguma coisa ali. Bom, a gente tá na... Na busca... Olha aqui! Olha aqui! Falando que eu não gosto de mandar aumentar a mente. Não é minha culpa. Aspersor, bomba... Aspersor, bomba... Infelizmente, nada de interessante. Deixa eu voltar pra fazer... Eu tô usando café? Não. Deixa eu aproveitar pra botar pra tomar um cafezinho aqui. E depois eu quero ir pra cidade pra ver se tem emissão. Quero pegar minha inchada. Até porque eu quero plantar coisas de qualquer coisa. E amanhã também eu quero plantar, né? Então... Não quero... Aumentar ela agora, pelo menos. Deixa eu botar aqui pra fazer mais café. Aqui. É isso. Isso aqui. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Que esses aqui eu não vou levar pro coisa depois, né? Eu vou voltar aqui na fazenda ainda, mas é só pra eu já ir me organizando. Eu botar pra aumentar o regador mais ou menos o que eu vou precisar. Que vá que eu ache aquela semente de... Eu nem sei. Eu acho que eu não achei principalmente de melão, né? Agora que eu me liguei nisso. Deixa eu vir aqui. Pegar minha inchadinha. É de cobre, mas, né? Pelo menos já... Temos ela. Vou passar aqui na praia. Porque eu não vim ontem, né? Não teve como eu vir. E aqui, normalmente, dá umas minhoquinhas também. Ah, hoje não teve nenhuma. Eu acho que eu não tenho semente de... De melão pro inverno agora, né? Não lembro de ter pego alguma. Deixa eu vir aqui pro outro lado. Enquanto isso, gente, vou pedir pra vocês não esquecer de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve aqui embaixo se não for inscrito. Ativa as notificações e deixe em comentários, que é muito importante aí pro crescimento do canal. Vai lembrar que eu tô fazendo live tanto no YouTube quanto na Twitch. Os links estão aqui na descrição. E as lives são terça, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? Deixa eu ver se tem alguma missão. Ó, pior que temos aqui. Vamos ver o que que é. O clint, que é minério de ferro. Eu vou pra caverna e caverna, então, talvez eu consiga lá mesmo. Mas qualquer coisa, eu... Pego... Depois ali na mina, normal, né? Não vou lá pegar aquelas minhoquinhas hoje, porque elas não vão sumir, né? Como já é domingo, já trocou aí o dia da semana. Não é pra sumir. Só vou guardar esses itens e pegar o que eu preciso pra ir lá pra mina. Pra... Pra caverna e caveira, na verdade. E esses eu vou... Colocar aqui por enquanto. Minha enxada também eu vou guardar aqui. E eu vou levar... Preciso levar coisas pra que sejam interessantes aí pra gente, né? Escada eu não tenho. Eu tenho... Ah, eu tenho ensaio e picante, que é interessante aí. Pra gente, vai nos ajudar. Esse aqui é sete minutos. Esse aqui é sete minutos também. Esse aqui dá cultivo. Esse dá ataque. Tem o biscoito e esse cogumelo. Que é pra recuperar energia. Não sei se é o suficiente, né? Bom... Espero que seja. Vou levar aqui... Vou levar aqui... Minhas bombas. Ah, eu tenho umas escadas aqui agora que eu vi. E levar também... Minhas jades e um pótum de teletransporte. Ok. Por enquanto é isso que nós temos. Vamos embora pro deserto com... Com isso, né? Não tenho muita... Muito mais coisa. É o que temos. Seja o que eu quiser. Espero que eu consiga principalmente... Irídio, né? Que eu quero aí pra poder... Fazer mais aspersor. Eu já consegui mais aspersor ali, como vocês viram, né? Comprei mais um no Crobus. Mas, mesmo assim, né? É interessante a gente... Conseguir mais. Aqui. Pegar mais três escadas. Peguei esses pouco, mas agora eu não lembro se tem um baú aqui. Deixa eu ver. Ah, tem. Tá bom. Ficou uma seiva aqui. Então tá, né? E bora lá, vendo o que vai dar. Essa... Vou colocar uma bomba aqui. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Eu já vou vender esses dois aqui também. E bora dormir que já é uma e meia, conseguimos fazer bastante coisa, apesar de não ter tantas missões, tantas coisas assim. Já conseguimos o pai e o nível de combate. Tchau, tchau, tchau. Tem essa opção de conseguir lá ou também o repolho roxo, não conseguimos nenhum dos dois, vamos ver se nos próximos episódios eu vou ter essa sorte, não sei, mas esse aqui já vai ficando por aqui, tá gente? Eu só quero pedir pra vocês não esqueceram, não esqueceram de deixar o like, que é muito importante, se inscreve aqui se não for inscrito, ativa as notificações e deixe em comentários que é muito importante pro crescimento do canal, tá? E bom, era isso, então eu vou ficando por aqui, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.